O novo decreto foi comemorado pelo setor de eventos, um dos mais prejudicados com as restrições impostas para evitar o avanço da Covid-19. Boates agora podem funcionar com metade da capacidade de lotação, não podendo ultrapassar o número máximo de 500 pessoas. No caso de eventos sociais, como casamentos, por exemplo, a regra também é de ocupação máxima de 50%, não podendo ultrapassar o total de mil pessoas em lugares fechados e de duas mil em lugares abertos. Essa liberação era esperada por muitos profissionais do segmento. Fomos os primeiros a parar e estamos sendo os últimos a voltar, mas a felicidade é enorme, as perspectivas futuras são reais. Os responsáveis pelos eventos precisam inclusive pegar uma autorização junto à gestão municipal. Cada evento será autorizado pela própria Secretaria de Saúde individualizada, haverá esses critérios específicos e acompanhamento da nossa Secretaria de Saúde. Mas vale lembrar que ainda será preciso manter todos os cuidados nesses ambientes festivos. As regras de prevenção continuam em todos os lugares, o uso da máscara, o cuidado, colar as mãos, o álcool em gel, esses protocolos permanecem. Mudanças também para o setor de bares e restaurantes. As mesas agora tem um número de integrantes de mesa ilimitado, mas mesmo assim é necessário manter o distanciamento na largura de uma mesa para o outro de um metro e médio. Os grandes shows com público continuam proibidos, mas de acordo com a Prefeitura, um estudo é realizado para avaliar de que forma essa atividade será retomada. As feiras livres e especiais deverão continuar mantendo o espaço de 3 metros nos corredores e de 1 metro e meio entre uma banquinha e outra. Essa mesma distância também deve ser mantida entre os frequentadores e funcionários. Todas elas devem continuar mantendo o uso de álcool em gel e a limpeza de mesas. Já no caso dos estabelecimentos de ensino, sejam públicos ou privados, infantil, fundamental, médio ou superior, as aulas presenciais estão liberadas. Mas, ó, é preciso respeitar o distanciamento de 1 metro entre alunos e de 2 metros entre professores e outros funcionários. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, reforça à população que o cenário ainda é de pandemia de Covid-19 e que os cuidados são fundamentais. Nós não estamos livres da pandemia, mesmo com a vacinação, mesmo estando imunizados com a primeira, segunda dose. As pessoas já estão tomando também algumas da terceira dose. Continue usando máscara, continue usando álcool em gel sempre que possível.